Bom dia, estou aqui no Barreo Sagrado da Família, no Belo Horizonte. Vou apresentar para vocês um pouquinho aqui deste apartamento de 3 quartos, um delicioso suíte. Aqui nós estamos na sábado, um apartamento excelente, muito bom. Aqui temos cozinha, cozinha possui armário na parte superior, ao lado área de serviço. Vou mostrar para vocês mais um pouco. Aqui nós temos sala novamente. Aqui temos corredor com acesso aos 3 quartos e banheiro social. O banheiro social possui um bote de vidro, possui aqui um espelho. Aqui nós temos o primeiro quarto, o primeiro quarto que possui um bar da roupa, possui também uma persiana. Vou mostrar para vocês mais um pouco aqui. Em frente nós temos o segundo quarto, o segundo quarto não possui aquários. E aqui nós temos o terceiro quarto, que é a suíte. Vou mostrar para vocês, vou dar a roupa aqui do suíte. Aqui mais um pouco do quarto. E aqui nós temos o banheiro do suíte. Possui box de vidro e espelho. E é isso. Se vocês gostaram deste apartamento, venha acessar o nosso site. Venha também conferir a nossa galeria de fotos e a gente vai visitar.